E eu voltei só para te dar um recadinho bem rápido, você que está aí do outro lado, presta atenção porque vai ter batalha de pesca aqui na TV em Tempo no SBT, dá uma olhada. A temporada de pesca chegou na TV. É hora de mostrar que além de boas histórias, você sabe mesmo pescar grandes peixes. Monte sua equipe e se inscreva no reality show Batalha da Pesca, uma competição que vai mostrar para todo o Brasil quem é bom dentro e fora d'água. São 40 mil reais em prêmios. Entre nas nossas redes sociais e inscreva sua dupla até o dia 12 de outubro. Batalha da Pesca, aqui no SBT. Eita, não perde nessa oportunidade. As inscrições seguem até o dia 12 de outubro, até amanhã. E são mais de 40 mil em prêmios. Batalha da Pesca 2019, aqui no SBT. Eu encerro o programa. Um grande beijo para você. A gente se vê na segunda-feira. Mas não sai daí não, porque a Socorro Sampaio está aqui. Fala com você, não fala Amazonas. Vai, Socorro!